olá meus amigos Cicinho viajante Cicinho viajante está hoje aqui na cidade das correntes município oeste do Pernambuco estou aqui no sítio pendurão mostrando para vocês aqui o sítio bonito estão vendo agora a descida de lá de baixo para cá é sofrida que não é brincadeira achei bonitinho aqui esse campo todo gramadinho estão vendo coisinha bonita agora essa descida de lá de cima para cá é para quem tem coragem e se for verão se for inverno ninguém bota as caras não que não desce nem a pau estão vendo é a gente que precisa a gente é sujeito a ir para todas as localidades né porque se a gente for querer não ir para essa para aquela outra a gente vai passar passar como é que se diz passar precisão né tem que meter a cara e é onde Deus marcar e pedir a Deus que Deus deu o livramento de queda de muitas coisas né que a vida da gente é assim né é luta em cima de luta sofrimento em cima de sofrimento mas acima de tudo bênçãos sobre bênçãos né é a vida da gente principalmente dessas pessoas que nem eu que é o cigano da sobrevivência né a gente tem que agradecer a Deus mesmo assim agradecer sempre a Deus a saúde e um pouco de coragem para poder trabalhar e arrumando o pão de cada dia né muitas frutas olha pede coqueiro com força aqui né como vocês estão vendo né estou mostrando a vocês bonita aqui e graças a Deus como vou ter que subir aqui vou rodar o outro lado desse outro lado eu já saio desse outro lado eu já vou saindo lá para o povoado de pau amarelo é uma benção né porque se fosse para subir aí de volta aí o camarada sofre com força né mas Deus é pai né o pessoal me falou que aqui essa outra saída vai sair lá no pau amarelo de lá o piso para voltar correntes né e pisar para voltar para a lagoa do ouro né essa luta e a gente tem que se pegar com Deus para ir fazendo até o dia que Deus permitir né quando não mais vou me encostar no meu pé de serra e terminar meus dias de vida né acho que mereço um certo descanso porque são 23 anos então a gente tem que antes de morrer tomar um descanso na vida para poder morrer em paz né eita pessoal não é brincadeira na vida de quem vai pelo mundo viu só a gratificação que a gente tem é poder tá olhando essas essas localidades né tá olhando as localidades as pessoas que a gente conhece né nos ajudam e assim sucessivamente são os dias de vida de quem é vendedor né um abraço a todos vocês fiquem com Deus e até um próximo vídeo amigo Cicinho Viajante